Olá pessoal, tudo bem? Olha só, trouxe a passadeira pra completar o jogo, ficou um luxo, muito linda, tô apaixonada por esse modelo. Era pra ficar assim de 1,21 e 30, ficou com 1,30 por 44, tá? Eu prefiro fazer um pouquinho maior, melhor ela fica um pouquinho maior do que menor, o outro tapetinho tá até ali, ó, balançadinho, então ficou assim, ó, ela inteirinha aí, ficou maravilhosa, tô amando essa passadeira, esse jogo pra mim ficou luxuoso. Fazer aqui no decore, ó, fazer decore aqui, decore aqui, e também aqui no decore, nossa, fica um luxo só, né? Então é isso. No início aí eu explico certinho, pra quem quiser fazer maior, né? Igual eu expliquei no tapete menor. E aqui, se a pessoa fizer maior do que essa daqui, quando chegar aqui na carreira pra fazer o bico, eu expliquei certinho aí, tentei explicar o melhor possível, tá? Pra quem tem dificuldade, pra bater certinho o bico aqui, então tá bem explicadinho aí, na hora de fazer a carreira aqui, né? De pontos altos aqui, teve que ter um aumento, então eu expliquei. Aí caso você faça uma passadeira maior, você também vai saber aí pra bater certinho o bico, tá? Então eu espero que gostem, curtam, compartilhem, se inscrevam aí no meu canal, por favor. Então é isso, até o próximo vídeo, e fiquem com o passo a passo aí. Bom, pra iniciar aqui nosso trabalho da passadeira, principalmente quem é iniciante, quiser saber como fazer mais ou menos do tamanho desejado, né? Porque às vezes pode ter uma variação, tá? Não só dependendo do ponto também, mas às vezes na hora de medir na treina, fica um pouquinho mais por causa dos múltiplos, então não tem problema, às vezes passa um pouquinho, é melhor do que faltar, que a cliente vai tá satisfeita que ela comprou a medida certa. Olha aqui, o tamanho do tapete menor, aqui no meu miolinho, ó, bem na argolinha, eu vou medir meu tapete, porque depende muito da tensão de ponto, aí, igual eu falei, e até aqui, ó, eu não tô contando as bolinhas, tá? Até aqui, deu 22 centímetros, 22. 22 desse lado, mais 22 do outro, isso pra eu determinar o comprimento da minha passadeira, quanto que eu vou ter que encontrar aqui, ó, quantos pontos eu vou ter que fazer pra dar mais ou menos minha passadeira. Então, 22, deixa eu pôr aqui mais perto, se tá dando pra ver, 22 mais 22, 44 centímetros. Vamos dizer que eu queira uma passadeira de 1,20m. 1,20m, a gente coloca 120 aqui, ó. Então, eu tenho 76 centímetros, é o que eu tenho que fazer de correntinhas, certo? Pra eu chegar depois no meu... Tem vários jeitos de fazer, tá? Essa conta, mas eu gosto assim, depois que eu faço o menor, pra eu poder chegar no maior. Então, é só eu vir aqui na minha trena, e aqui... 76 centímetros. E eu vou fazer correntinha, até preencher toda essa parte. Certo? Então, aí você faz correntinha, e vai medindo, contando também, tá? Porque essa passadeira, esse tapete e a passadeira, é múltiplo de 4 mais 3. No tapete menor, expliquei direitinho, o porquê que é múltiplo de 4 mais 3, tá? E que a gente... Aqui, ó, 3, vai indo, 3 mais um espacinho, 4, 4, 4, chega lá no finalzinho, a gente precisa de 3 correntinhas pra fazer 3 pontinhos. Certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer minhas correntinhas e já venho falando quanto que deu aqui. Olha só, já fiz minhas correntinhas. Ó, aqui na pontinha, não dá pra pegar todo. Um pouquinho aqui. Ó, tá bem aqui na pontinha da trena, passou um pouquinho, não vou esticar, tá? Porque depois, a hora que a gente faz ponto alto, ela... A tendência dela é encolher um pouco, tá? Então, aqui na minha... Na minha medida aqui, deu 127 pontos. Ou seja, 124, olha só, dividido por 4, 31. Dá exato, tá vendo? Mais 3 correntinhas, opa, 124, é múltiplo de 4, que deu 31 blocos, vai dar 31 bloquinhos. 124, múltiplo de 4, dividido por 4, dá 31. Vai dar 31 bloquinhos, aí eu tenho mais 3 pontinhos, então, é 124, mais... Não sei se vocês estão conseguindo ver, até lá, parece... Mais 3, que dá um total de 127. Com mais essas 3 correntinhas, vai me dar um total de 32 bloquinhos, de 3 pontos altos, na parte reta aqui, certo? Então, vamos iniciar aqui. Então, depois das nossas 127 correntinhas, que é da nossa parte reta, vou fazer as 3 correntinhas da parte oval, e volto, primeira, segunda, terceira, na quarta, que é a última da 127. E faço ponto alto. E vou seguir assim, por toda a nossa carreira. Um ponto alto, pra cada pontinho de base. Então, vamos lá, até chegar ali, do outro lado. Então, a gente tem que ficar aqui, sem essas correntinhas da volta, a gente tem que ficar com 127 pontos altos, tá? Tem que conferir depois. Olha só, fiz a carreira de ponto alto, na minha medida aqui, passou um pouquinho, tá? Tá tudo ok. igual eu falei, melhor sobrar um pouquinho, porque depois, até porque encolhe depois, que você termina de fazer, sempre acaba dando uma diminuidinha, tá? Chegando aqui nessa corvinha, uma, duas, três correntinhas, e vou vir aqui, no pezinho do ponto alto, e vou fazer aqui um baixíssimo, vou subir uma, duas, essa eu não conto, é apenas pra fechar direitinho, e volto no mesmo ponto alto, ó, e faço um ponto alto. vamos seguir a parte reta, um ponto alto, pra cada ponto de base. Até chegar, lá na outra corvinha, e eu retorno. Chegando aqui na nossa corvinha, na nossa primeira, vou colocar oito pontos altos aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e já venho no primeiro ponto alto, aqui da parte reta, e sigo, novamente, minha parte reta, com ponto alto. E do outro lado da corvinha, só fazer os oito pontos altos, e eu retorno pra finalizar a carreira. Confira se tem os oito, dois, quatro, seis, sete, oito. Estão finalizando aqui a carreira, fiz do outro lado aqui, meus oito pontos altos. Vou fechar aqui, sem ser nas duas correntinhas, aqui no ponto alto que fizemos juntos aqui, com as duas correntinhas. Dez, quatro, seis, oito. Subo duas novamente, e volto no mesmo lugar, e faço um ponto alto. Vamos seguir a carreira reta. Essa é a última carreirinha de pontos altos, tudo fechadinho, né? Próximo, a gente já inicia os bloquinhos. Vim aqui, fiz minha carreira aqui, no reto. Chegando aqui, a gente faz dois pontos altos pra cada pontinho de base. Um, dois, e no próximo, dois. Vamos, temos oito embaixo, vamos ficar com dezesseis. Então, é só fazer assim, dois pontos altos, em cada pontinho de base. Ficando com dezesseis. Certo? Aí, é só repetir a carreira reta, e repetir aqui, os dezesseis pontos altos, e finalizar igual nós finalizamos, e eu retorno pra gente fazer a carreira de bloquinho. Finalizei aqui, minha carreira, com o baixíssimo, e já subo aqui, três correntinhas, ou duas, que você, tiver acostumada. Ó, finalizei aqui, nesse ponto alto, dessas duas correntinhas, a gente não conta, vou no próximo, e faço um ponto alto. Vamos iniciar os bloquinhos, de três pontos altos. Pulo um de base, uma correntinha, um de base, vou no próximo. Então, vamos assim, por toda a parte reta, e eu retorno na parte oval, pulando um de base, ficando assim. Prontinho, fiz aqui minha base, ficamos com trinta e dois bloquinhos, de três pontos altos, aqui na nossa parte reta. aqui bate certinho, olha, finaliza no último ponto da parte reta, e no próximo, já é nossos bloquinhos, de dois pontos altos, juntinhos aqui, que nós temos na parte inferior. Faço uma correntinha, sem pular nenhum de base, vou fazer aqui, dois pontos altos, um em cada ponto de base. uma correntinha, sem pular nenhum, faço um ponto alto, no próximo, outro ponto alto. Segundo bloquinho. Uma correntinha, no próximo, um ponto alto, no próximo, o segundo ponto alto. Três bloquinhos, quarto bloquinho, sem pular nenhum de base. Um, no próximo, o segundo, uma correntinha. Sempre uma correntinha, nesse trabalho. Nessa base, como nós tínhamos, 16 pontos altos, aqui na parte de baixo, e fizemos dois bloquinhos, bloquinhos de dois pontos altos, sem pular nenhum. Então, nós vamos ficar com, dois, quatro, seis, sete, vir aqui o trabalho, e nosso último, bate certinho, oito bloquinhos. Ficando assim. Passando pra parte reta, faço uma correntinha, e não pulo nenhum de base, já venho no primeiro, da parte reta, repito nossos bloquinhos, de três pontos altos. Um em cada pontinho de base. Uma correntinha, pulo um de base, e vou no próximo. Repito, vamos assim a sequência de trinta e dois blocos, pulando um de base. Uma correntinha, e fazendo aí, nossos bloquinhos. E é só repetir aqui, na outra parte oval, os oito bloquinhos de dois pontos altos. E finalizar aqui, eu retorno. Finalizei aqui, o outro lado da parte oval, e vamos aqui, finalizei com ponto baixíssimo, vamos subir daqui, três, quatro correntinhas, e fazer aqui no espacinho, um bloquinho de três pontos altos, e uma correntinha. Essa carreira, toda em bloquinho, tanto parte reta, como na oval. quem já fez o tapete menor, vai lembrar, que é toda em bloquinhos, de três pontos altos, tanto na parte reta, como na oval. Então, todos os espaços, três pontos altos, separados por uma correntinha, e eu retorno aqui, pra gente fechar a carreira. só seguir aqui, e vim fazendo, todos os espacinhos, tá? Três pontos altos, uma correntinha. Finalizamos toda a carreira, de três pontos altos, separados por uma correntinha. Aqui onde iniciamos, faço, dois pontos altos, e finalizo aqui, na terceira correntinha, com baixíssimo, pra gente começar, a nossa próxima carreira. Pode subir daqui, eu vou fazer aqui, um baixíssimo, dentro do espacinho, e subir aqui, com, três correntinhas, e nós vamos fazer, aqui na parte reta, bloquinhos, de três pontos altos. Um, dois, três, e vamos assim, até chegar, aqui, ó, no rumo, desse primeiro bloquinho, de dois pontos altos, e eu retorno. Então, até aqui, ó, é três pontos altos, separados por uma correntinha. Nesse daqui, a gente vai fazer leque. Aí, eu volto. aqui, na nossa parte reta, a gente fica com 32 blocos. Aqui, ó, no rumo do meu primeiro bloquinho, de dois pontos altos, faço uma correntinha, e faço, dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, nosso leque. Uma correntinha, e repito meu leque. Dá um total de oito leques. Ficando assim. Então, é só seguir, até aqui, no último bloquinho, de dois pontos altos, que vai dar, oito lequinhos. Segue a parte reta, os 32 leques. e é só repetir aqui, os oito leques, 32 blocos, desculpa. E aqui, os nossos oito leques, chegando aqui no bloquinho, de dois pontos altos, é só repetir, os oito leques, e fechar a carreira, que a gente vai, pra próxima. Você já pode começar, a próxima, fazendo bloquinhos, de três pontos altos. Iniciando, iniciando, conforme a gente, vem iniciando até agora. fecha aqui, com ponto baixíssimo, sobe quatro, e inicia aqui, com bloquinho, de três pontos altos. Faça a próxima carreira, três pontos altos, e quando chegar aqui, no lequinho, eu retorno. Fiz aqui, o outro lado, nos meus oito leques, e fechei, com baixíssimo, iniciei aqui, com três correntinhas, e quatro correntinhas, três pontos altos, e uma de separação. Aqui, vai ficar, outro bloquinho, de três pontos altos, quando a gente, fechar a carreira. Então, temos aqui, trinta e dois, com mais isso, quando fechar, trinta e três. Chegando aqui, do outro lado, nosso primeiro leque, até aqui, fiz três pontos altos, agora, dentro do meu leque, fiz uma correntinha, eu vou fazer aqui, dois pontos altos. Uma correntinha, no espacinho, dois pontos altos. Uma correntinha, dois pontos altos. nós vamos fazer toda essa volta, e a mesma quantidade do tapete pequeno, na parte oval. até esse último leque, da parte oval, a gente vem trabalhando, dentro dele, dois pontos altos, no intervalo também. Aqui, já começa, bloquinho de três pontos altos. Fiz aqui, a nossa parte oval, quinze bloquinhos, de dois pontos altos, até o último leque, e já comecei aqui, o bloquinho de três pontos altos. Então, é só fazer toda essa carreira, um bloquinho de três pontos altos, que são 33, e repetir aqui, do outro lado, os quinze bloquinhos, de dois pontos altos. E eu retorno aqui. Voltei aqui, amores, fiz aqui, meus quinze bloquinhos. E fiz aqui, dois pontos altos, vou finalizar onde iniciamos aqui, com o baixíssimo. E vou iniciar aqui, bloquinhos de três pontos altos. Então, nós estamos, vamos contar só as carreiras de bloquinhos, um, dois, três, quatro, na quinta carreira nós estamos, tá? aqui, você vai fazer 33 bloquinhos, antes de iniciar, porque depois, a hora que a gente fechar aqui, vai ficar com 34. Certo? Então, vamos lá, 33 bloquinhos, até aqui, antes do primeiro bloquinho, de dois pontos altos, eu venho fazendo três pontos altos. E eu retorno. Então, nessa quinta carreira aqui, meu primeiro bloquinho da parte oval, de dois pontos altos. Fiz, antes dele, três pontos altos. Uma correntinha, começo a fazer aqui, novamente, bloquinhos de dois pontos altos. Por toda a parte oval. Nós vamos ficar com 14. E fazendo assim, toda a parte oval, por 14 vezes. Fiz aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze bloquinhos, de dois pontos altos. E agora, eu começo a fazer aqui, bloquinho de três pontos altos. Percebam que eu comecei, fazendo bloquinho de dois pontos altos, depois do, do, do de baixo, tá vendo? Então, vai dar 14, porque aqui, ó, antes do último, eu faço dois pontos altos, depois dele, eu começo, três pontos altos. E vamos assim, fazer os 34 blocos, de três pontos altos. E, do outro lado, faço 34 nessa reta. Quando chegar aqui, do outro lado, antes do, de dois pontos altos, eu faço três ainda. E depois, eu começo a fazer aqui, dois pontos altos. e eu retorno aqui no finalzinho. Fiz aqui do outro lado, pra finalizar essa carreira. Aqui, meu último bloquinho de dois pontos altos, fiz dois pontos altos antes dele. Uma correntinha, e aqui, eu faço três pontos altos. uma correntinha, e finalizo com baixíssimo. Subo uma, duas, três, quatro. Agora, essa carreira, e a próxima, é repetição. Toda, em bloquinho de três pontos altos. separados por uma correntinha, tanto na parte reta, como na oval. Vai ser assim, tá? Três pontos altos, uma correntinha. Então, são duas, duas carreiras, exatamente iguais a essa. Então, vamos lá? É só repetição. Aí, você finaliza essa carreira aqui, e sobe novamente, fazendo, é, bloquinhos de três pontos altos. Finalizei aqui, nossas duas últimas carreiras, de três pontos altos, separados por uma correntinha, por todo o trabalho. Então, finalizamos aqui, com 96, bloquinhos de três pontos altos, todo o trabalho aqui. e agora, para continuar, nós vamos fazer uma carreira de pontos altos. Finalizei aqui, onde iniciamos. Daqui mesmo, já subo três correntinhas, ou duas, se você preferir. E vou fazer aqui, um ponto alto, para cada pontinho de base. e onde temos uma correntinha, vamos ficar com um ponto alto. E é só seguir assim, por toda a carreira, sem aumentos, parte reta e oval. Então, vamos lá. Finalizei aqui, a carreira, com um ponto baixíssimo, no ponto onde iniciamos, e já cortei meu fio, que agora, eu vou trabalhar com fio branco. Fio seis, tá? e separei alguns, quatro marcadores, para a gente usar ele. Vou vir aqui com o meu fio. Aqui, ó, esse é o que nós terminamos, vou começar aqui. Comece por aqui, junto, depois fica fácil, da gente se achar aqui, na hora de separar, a oval da reta. Fazer uma laçadinha aqui. Aqui, ó, esse é o que nós finalizamos, no de trás. Fazer aqui um ponto baixo, vou suspender aqui, um pouco o fiozinho, voltar no mesmo lugar, que a gente vai trabalhar a puff, tá? Uma, duas, três, laço, pulo um, vou no próximo, e já pode ir prendendo os fios aqui. Puxei, tiro, ó, deixo duas, e tirei, ó. Faço uma, duas correntinhas. Volto aqui, ó, no meinho, tiro uma, duas, três vezes, laço, pulo um, vou no próximo, puxei, puxo, fica essas duas alcinhas, tira as duas, faço uma, duas correntinhas, novamente, vem aqui dentro, uma, duas, e três voltinhas, laço, pulo um, vou no próximo. Fico com duas, fechei, faço uma, duas correntinhas. Volto aqui na intervalinha, aqui nesse espacinho, uma, uma, duas, três vezes, laço. Antes de fechar, você laça, e pula um, e vai no próximo. E tiro, tiro novamente, uma, duas. e aí, a gente vai assim, por toda a carreira, tanto na parte reta, como na oval. Um, dois, três, lacei, pulo um, vou no próximo, e vamos fazendo assim. Tiro, uma, duas. Então, vamos assim, uma, duas, três. Fazer mais uma vez, pulo um, tiro, sobra duas, tiro. Uma, duas correntinhas. Uma, duas, três, lacei, pulo um, vou no próximo. Então, nós vamos fazer assim, por toda a carreira, parte reta, oval. Não precisa aumentar a quantidade de correntinha de separação, tá? Finalizando aqui nosso último puff. Tá, aí. Tem uma marcação aqui, já já eu explico. Então, fechei aqui meu puff, faço as duas correntinhas. Feito aqui as duas correntinhas, vou fazer meu último puff. Um, dois, três, laço, vou vir aqui, ó, e fecho. Sobrou duas, fecho. Faço as duas correntinhas, e prenda aqui, ó, a primeira correntinha aqui. Ou se quiser, já pode vir aqui direto, prender com baixíssimo. E, faço uma correntinha, e pode cortar o fio, caso você, fazer outra carreira. Aqui, se você quiser deixar mais fechadinho, pode fazer até uma correntinha só. Então, vamos lá. Na parte reta, ó, eu finalizei aqui, Da mesmo jeito que nós fizemos no menor, a gente vai fazer nesse. Então, aqui onde nós iniciamos nosso primeiro puff. Certo? E finalizei nele aqui agora. Então, eu conto uma, duas, três argolinhas pra trás, e coloco meu marcador. E essa, e essa argolinha vai dar aqui, ó, temos o leque, ó, esse leque, ó, esse é o último leque da volta aqui. Vou indo, seguindo ele, ó, no rumo dele, ó, tem esse ponto alto aqui no meio, ó, e que é onde caiu certinho, um ponto puff, então eu coloco a argolinha aqui. E agora, aqui, é minha parte oval. Então, ó, a gente vai contar aqui, 67 argolas. Tá? Então, pode ir contando aí. Aqui, eu vou contar o meu, que é um pouquinho compridinho. Depois que você colocou o marcador, a partir desse aqui, conta 67. Contadinho até aqui, 67. Eu tô falando de contar, só pra gente depois, é, pra que você, né, faça o cálculo aí, caso você queira fazer uma passadeira maior. E meu primeiro aqui da parte oval, cai exatamente também aqui, ó, meu primeiro leque, nessa parte aqui de baixo, ó, vou seguindo no rumo dele, no ponto alto que a gente fez aqui no espacinho. E deu certinho também um puff, tá? Porque nós começamos lá onde eu falei pra vocês, na carreira anterior. Então, eu coloco o marcador aqui nele, e aqui eu conto novamente 29 puffs, 29 argolas, desculpa. E coloco o meu marcador na 29ª argolinha. e depois vai sobrar 67, certinho aqui. Certo? Então, vamos lá pra próxima carreira nossa, que vai ser toda de ponto alto. bom, é, deixa eu dar uma explicação aqui. Quem já sabe, pode correr um pouquinho o vídeo, tá? Mas quem não, é, quiser depois fazer um tapete maior, uma passadeira maior, não ficar, né, com dúvida. Bom, nós temos aqui 67 argolas desse lado, e 67 desse lado. 67 mais 67, dá 100 e, marquei aqui, que não, 67 mais 67, 134, certo? Então, 134, nós vamos colocar dois pontos altos aqui, nessa, na, na parte reta. Então, 134, é, né, vezes 2, vai dar 263. Perdão, gente, 268, 134 vezes 2, é, 67 vezes 2, dá 134, mais 134 do outro lado, dá 268. 268. Eu vi ali o 8, pensei que era um 13, que eu marquei ali, que eu já tinha feito as contas. Aqui na parte oval, notem que, tanto no tapete menor aqui, deixa eu pegar ele, nós fizemos com 29 também. Então, conforme o tamanho que você fizer, a parte oval sempre vai ficar com 29 argolas. Olha só. Então, aqui na parte oval, nós começamos a fazer, a parte reta, nós trabalhamos com dois pontos altos, certo? E a parte oval, nós iniciamos o nosso trabalho fazendo, intercalando. Dois pontos altos, três pontos altos, dois pontos altos, três pontos altos, dois pontos altos, três pontos altos. Então, fica, é, aqui, 15 bloquinhos vezes dois, e 15, e 14 bloquinhos vezes quatro, vezes três. Certo? Então, aí eu já tenho, aqui, eu sabia contar a quantidade toda certinha, somando, mas a parte é reta, meu bico é múltiplo de nove, então, ele bateu certinho. Se eu fizer a mesma coisa que eu fiz ali, na, começando aqui a parte oval, com dois pontos altos, intercalando com três, vou ficar a mesma quantidade que tem lá. Somando a, que é 72 pontos, que eu tenho aqui, na parte oval de cada lado, certo? Então, eu sei que, se eu intercalar dois, três, dois, três, na parte oval, eu vou ficar com 72 de um lado, 72 do outro. Aí, somando a parte reta, as duas partes retas, né? Então, me bateu certinho no tamanho, no tamanho menor, pra fazer o bico, que é múltiplo de nove. Nessa daqui, se eu começar aqui, intercalando, dois pontos altos, igual eu fiz no tapete menor, três, dois, depois, na contagem total, vai me faltar dois pontinhos, somando tudo, dividindo por nove, vai me faltar dois pontinhos altos, pra bater tudo certinho o bico, e me dar a quantidade par de bico, tá? Porque trabalho no oval, é melhor a quantidade par, pra ficar todos os lados, batendo tudo certinho. Se eu começar aqui, ao invés de com dois pontos altos, na parte oval, começar com três, e intercalar três, dois, três, vai bater certinho meu trabalho. Mas, se você fizer um outro trabalho maior, então, você vai ter que se ligar nessa parte, que, se você começar com dois, vai ter uma certa quantidade, se você começar com três, vai ter uma certa quantidade, de pontos altos. Então, que tem que ser somado com as duas partes retas. Aí, eu não vou modificar, porque se eu colocasse três aqui, intercalando, ia dar certinho. Eu não vou modificar, pra que, se você fizer um outro trabalho maior, você faça esse cálculo, que eu expliquei. Soma as quantidades de argola, multiplica por dois, da parte reta. Então, por exemplo, eu tenho sessenta e sete aqui, e vou explicar novamente. mais sessenta e sete aqui. Dá sessenta e sete vezes dois, dá cento e trinta e quatro pontos aqui, mais cento e trinta e quatro. Dá um total de duzentos e sessenta e oito pontos. Então, eu já sei que eu tenho duzentos e sessenta e oito. E na parte oval, eu sei que eu vou ter setenta e dois desse lado, mais setenta e dois do outro lado. Somando as quatro partes, e dividindo por nove, eu sei que vai faltar dois pontos. Eu vou deixar o cálculo na tela, pra você não ficar com dúvida, tá? Vou deixar o cálculo certinho na tela. Depois, na hora que eu estiver editando o vídeo, já vou deixar o certinho na tela aí. Então, se você quiser fazer um trabalho maior, você vai somar as quantidades de ponto que tem aqui. Ah, mas não era só fazer um puff a mais? Não. Porque se eu aumentasse um aqui e outro aqui, ia sobrar ponto, não faltar. Certo? Porque aqui meus puffs, ó, é múltiplo de dois. Eu usei dois pontos. Um, dois, pra fazer todo o trabalho. certinho? Então, vamos lá fazer a parte reta aqui. E faço mais um aqui dentro. Então, vamos começar com dois pontos altos. No próximo, três. no próximo, dois. E assim, nós vamos intercalando. Três, dois, começamos com dois. Começamos com dois, três, dois, três. Até do outro lado da parte oval. e eu retorno pra mostrar onde que eu vou fazer o aumento. Chegando aqui no último do meu marcador, aqui eu fiz três, então eu vou finalizar com dois. Dá certinho? Porque a gente tem quantidade de ímpar, por isso que bate. gente, eu tento assim, tento explicar um pouco mais detalhado, porque assim, eu fico, eu vejo muitos canais que não, não tô criticando, mas eu tenho vontade de entrar lá assim, e tentar explicar pra pessoa, mas eu não posso ser evasiva, né? Eu tô falando assim, de outros canais, que várias pessoas às vezes perguntam, como que faz pra aumentar? Como que eu faço? Tem alguns trabalhos, gente, que é complicadinho, tá? Principalmente você que é iniciante. Tem uns trabalhos que é muito complicadinho pra falar, ai, aumenta sim, aumenta que vai dar certo. Então, é complicadinho, tá? Então, eu tento passar aqui, porque eu fico pensando, falei, poxa, como que, né? Fico com vontade de ajudar a pessoa. É, mas, infelizmente, eu não posso ficar entrando no, né? No trabalho alheio, pra poder ficar explicando. Então, eu tento explicar aqui, da melhor maneira possível. Às vezes, pra você que, que, que só vai ouvir, e não estiver fazendo junto comigo, pode, você pode falar, meu Deus, não entendi nada. mas, conforme você estiver fazendo, você vai entendendo o que eu tô explicando, tá? Então, assim, eu só, só, eu tento ajudar nessa parte aí, porque eu vejo muitos que não dá nenhuma dica, assim, de como aumentar. Então, eu tento ajudar da melhor maneira possível, porque a gente, a gente não pode guardar tudo pra si, né? É, tem um, então, tendo uma explicaçãozinha, mais ou menos, dá pra pessoa poder fazer do tamanho que quiser. certo? Então, aqui, ó, nós vamos aumentar nossos dois pontinhos. Então, aqui já é o primeiro, fiz aqui, né, o meu último da parte oval. Aqui, ó, no primeiro, eu já pego e faço um ponto a mais aqui. Em vez de fazer dois, que é a parte reta, é com dois, não é? Então, eu já faço um aqui, ó, um a mais. Então, eu lembro que eu falei que vai faltar dois pontinhos. Você pode fazer ajuste no trabalho, mas eu tô tentando explicar o jeito certo, né? E aí, já fiz um aqui. Então, agora, agora eu sigo, fazendo dois, toda a parte reta, apenas dois. Dois pontos altos. Até porque não dá pra gente trazer todos os tamanhos que a pessoa quer. E às vezes a pessoa pergunta no comentário, né? Da gente mesmo, do vídeo da gente. E é complicado você ficar escrevendo ali, digitando, que eu acho que fica mais difícil pra pessoa entender ali algumas coisas. É, então, é só seguir aqui, ó, a parte reta, com dois pontos altos. Até chegar aqui na parte oval, ó, no primeiro da parte oval. Aí, você faz, começa com dois, três, dois, três, dois, três. Quando chegar aqui no último da parte, parte oval, você vai terminar com dois. Aí, você já faz, aqui, ó, o primeiro da parte reta, aqui, você já faz o outro, segundo aumentinho. Em vez de fazer dois, faz três, né? Esse, você faz com dois. Esse, o primeiro da parte reta, você faz aí o, o segundo aumento do nosso trabalho. E, vai seguindo aí. Agora, isso, porque, nesse trabalho, a gente só precisa aumentar dois pontos altos. pontos altos. Ah, mas eu fiz um trabalho grande, com dois metros, eu precisei aumentar muito mais pontos. Talvez seja difícil isso acontecer, mas, se acontecer, é só você distribuir, aí, na parte oval, de preferência, tá? Aqui, como é um pontinho só, eu tô colocando aqui bem no comecinho, no finalzinho da parte oval, que não vai afetar em nada aqui na parte reta. Então, aí, você tem que distribuir. Por exemplo, se faltar, é, cinco pontos, vamos supor, é ímpar, né? Cinco pontos, e nós temos apenas quatro lados. Dois lados da reta, e os dois lados da aula. você pode fazer só quatro aumentos, em um, você faz um ajustinho. Pelo menos um só, fica com ajuste, tá? Então, falei demais, então, vamos aí fazer a nossa parte reta, é, nossa, finalizar aqui o nosso trabalho aqui. Então, é isso. vamos lá. Fiz aqui o outro lado do oval, e aí, fiz aqui o último, acaba com dois, tá? Se o seu não terminar aqui com dois, é porque você fez algum lugar repetido aqui. Vamos dar a volta, dar uma olhadinha, tá? E aqui, quando chega na primeira da parte reta, eu já faço meu segundo aumento. Então, em vez de fazer dois pontos altos, eu faço três, só nesse, que, da parte reta. O restante, faço com dois pontos altos, toda a parte reta. Aí, chegando aqui, só fazer aqui, dois pontos altos, finalizar aqui, eu vou cortar meu fio, que o meu bico é todo branco, tá? E aí, é só finalizar cortando o fiozinho aqui, pra gente começar a nossa carreira do bico. Finalizei toda a carreira aqui, de, de, de pontos altos, aqui, ó, cortei meu fio, finalizei com baixíssimo, cortei meu fio. Aqui você pode começar em qualquer lugar aqui, tá? Esse, esse daqui não tem problema. Nós vamos começar a primeira carreira do nosso bico. Vamos começar aqui, ó, os marcadores já podem tirar se você quiser. Esse aqui é os três primeiros pontos altos da parte reta, então, não tem problema, em qualquer lugar. Vou começar com um ponto baixo, meu segundo ponto baixo, terceiro, quarto ponto baixo. São cinco pontos baixos, quando eu fechar a carreira, a gente finaliza o quinto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, pulo um, dois, três, quatro, no quinto ponto, eu faço ponto baixo, meu segundo, meu terceiro, meu quarto, quinto ponto baixo. Então, faço seis correntinhas, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco. No quinto, eu faço, agora eu repito a sequência de cinco, os cinco pontos baixos. Por toda a nossa carreira, tanto parte reta, quanto oval. Múltiplo de nove, por quê? Eu usei um, dois, três, quatro, cinco, um, seis, sete, oito, nove. Aí, o próximo já começa o outro bico, tá? Então, a gente fica com 46 argolas, ou 46 blocos. Certo? Então, vamos assim por todo o trabalho. Chegando aqui no finalzinho, fiz minhas seis correntinhas, um, dois, três, quatro, no quinto, e a gente completa o ponto baixo, que faltou aqui do início, ficando com cinco. Bateu certinho, se o seu não bateu, dá uma olhadinha, às vezes você pode ter feito seis pontos, ou pro lado aqui, um a mais, tá? Bate certinho. Então, ficamos com 46 argolas, ou 46 blocos. daqui eu subo uma correntinha, vou no próximo pontinho, faço um ponto baixo, e no próximo um ponto baixo. Então, a gente fica com três aqui, ó. Três pontinhos baixos. Laço, já venho direto, vou fazer onze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Só dou uma ajeitadinha, aí, eu venho aqui, ó, pulo o primeiro, aqui no segundo, faço um ponto baixo, no segundo, e o terceiro ponto baixo. Laço direto, eu vou na próxima argola, fazendo onze pontos altos, tá? Então, nós vamos assim, por toda a carreira, parte reta e oval, fazendo onze pontos altos na argola, e três pontinhos baixos. Aqui no meio. Dois, quatro, seis, oito, nove, dez, onze, pula o primeiro, vou no segundo, no próximo, no próximo, certo? Finalizando aqui nossa carreira, fiz meu último, no último argola, vem aqui, ó, no ponto baixo, que nós fizemos o primeiro na correntinha, faço um baixíssimo, e vou no próximo, pode pegar a alcinha só de trás aqui, pra não ficar tão difícil, baixíssimo, vou percorrer até ali no terceiro ponto, aqui já é o primeiro ponto dos nossos onze, vem percorrendo aqui, baixíssimo, no segundo, no terceiro ponto, agora eu pego as duas alcinhas, faço um baixíssimo, subo uma, duas, três, quatro correntinhas, vou no próximo, e faço um ponto alto, uma correntinha, no próximo ponto alto, uma correntinha, uma correntinha, então, deixamos de fazer dois pontos, aqui do início, vamos ficar sem fazer dois pontos no finalzinho, dois, quatro, seis, vou ficar com sete, e meu último aqui, sete pontos altos, dois, quatro, seis, sete, aqui nós estamos na parte reta, não vou colocar correntinha de espaço, então, por primeiro, segundo, vem no terceiro, uma, uma correntinha, e vou fazendo, toda a parte reta, não vou colocar correntinha de espaço, vou colocar somente na oval, então, quando chegar ali na oval, eu retorno, ficando assim, olha só, até aqui, vim fazendo sem correntinha de espaço, aí, chegamos aqui, ó, na parte oval, aqui tem dois pontos altos, que iniciamos, e três depois, né, então, em cima dele, tem esse daqui, então, até ele aqui, eu não fiz correntinha, a partir dele, eu faço uma correntinha de espaço, e venho aqui no terceiro ponto, e vou fazer, é, os sete pontos altos, separados por uma corrente, então, aqui, eu tô colocando uma correntinha de espaço, tá, toda a parte oval, agora, eu vou colocar, ó, aqui é o primeiro da parte oval, aqui toda a parte reta, aqui é o primeiro bloco em dois pontos altos, depois o terceiro, e vim fazendo, né, então, nele aqui em cima, até ele, eu vim sem correntinha, porque não precisou, e a partir dele, eu tô fazendo uma correntinha de espaço, então, vim fazendo aqui, uma correntinha, até chegar aqui, ó, aqui é o último bloquinho de três pontos altos, da nossa parte oval, então, até ele, eu fiz uma correntinha de espaço, aí, começa a parte reta, né, que aqui é o nosso aumento, nós aumentamos um ponto, então, aqui, já não coloco mais correntinha, no meu caso, não preciso, então, nem coloco, tá, só pra não ficar dúvida, aí, às vezes, a pessoa pode ficar em dúvida, e, mas aqui, já a partir daqui, já não coloco, e faz a mesma coisa do outro lado, colocando as correntinhas, uma correntinha de espaço, conforme eu expliquei aqui desse lado, prendo aqui na terceira correntinha, de baixo pra cima, com o baixíssimo, eu vou começar a fazer ponto baixo, aqui, a partir desse segundo ponto aqui, ó, então, eu vou percorrer aqui, e aqui eu começo fazendo um ponto baixo, vou no espacinho, no meu segundo, no ponto alto, meu terceiro, no espacinho, no meu quarto, no ponto alto, o quinto ponto baixo, no intervalinho, sexto, sétimo, oitavo, e, no ponto alto, nono ponto baixo, ficando assim, faço aqui uma, vou fazer duas correntinhas, vou dar uma alongadinha, e vou voltar aqui, ó, na primeirinha, vou pegar os dois fiozinhos da linha aqui, ó, porque se eu pegar só um aqui, ele vai ficar muito abertinho, sabe? Fica feinho, então, pego duas aqui, ó, nós temos uma, duas, três, então, pego duas, puxo, vamos fazer um puff, dois, três vezes, se quiser mais gordinho, pode fazer quatro, quatro, puxo, tudo de uma vez, travei, faço mais uma correntinha, volto aqui embaixo, ó, lá na correntinha que nós prendemos o puff, e, puxo, faço um baixíssimo, ficando esse puffinho assim, faço uma correntinha, e já vem aqui, pulo o primeiro, pulo o espacinho, vem no segundo, e vou fazendo ponto baixo no intervalo e no ponto alto, nós fazemos até o penúltimo ali, fazendo assim, fazer mais uma vez aqui nosso puffinho, ó, faço uma, duas, eu gosto de fazer assim, tá? alonga aqui só um pouquinho, e volto, pegando as duas correntinhas daqui, da primeira correntinha, uma, duas, laço, três, laço, se você achar que tá difícil com quatro, faz três, uma alongadinha, e tiro tudo de uma vez, travei, faço mais uma, e aqui no pezinho, faço um baixíssimo, uma correntinha, e continuo fazendo, ali na parte oval, se você achar, se você quiser colocar duas correntinhas aqui, quando faz aqui, ó, ao invés de uma, você pode colocar, então, ele vai ficando assim, achei que ficou uma gracinha, com esse detalhe, achei que ficou com carinha de, de luxo, o tapete, e aí, vamos fazendo ponto baixo, até o penúltimo ponto alto, olha só, como que ficou minha parte oval aqui, olha, cuidar, pra não, né, não, acontecer de ficar, emborcada aí, se precisar, faço as duas correntinhas, e finalizei aqui, com o baixíssimo, onde iniciamos, e cortei meu fio, e tá finalizado, então, é isso, tá, no comecinho do vídeo, eu deixo ele abertinho, tudo certinho, pra vocês verem, como que ficou, lindíssimo, então, é isso, espero que tenham gostado, fiquem todos com Deus, e até o próximo, vídeo aí, beijos,